Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Gustavo Wank. Eu sou o Gustavo Wank, técnico em segurança do trabalho, administrador de empresa, consultor na área de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal junto com as minhas redes sociais para ajudar você no seu dia a dia. Facilitando a implementação e a implantação de normas, procedimentos, requisitos legais, ou seja, para facilitar o seu dia a dia de alguma forma, para você conseguir organizar a sua empresa ou a empresa a qual você está trabalhando. E falando em organização, hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante e bem falado e já muito discutido. Lá começou-se, né? Lá atrás, na versão da ISO 9001 e ele vem evoluindo até os dias de hoje. E hoje eu quero falar com vocês de evolução de melhoria contínua. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo até o final para que você possa aplicar e melhorar o seu conhecimento e facilitar o seu dia a dia. Muito bem. Melhoria contínua. O próprio nome já diz, né? Melhoria contínua. Ou seja, melhorar continuamente. Melhorar o quê? Aquilo que já está bom. Aquilo que você já conseguiu algum padrão. Aquilo que você já consegue desenvolver e você vai melhorá-lo ainda mais. Só que quando a gente fala de melhoria contínua, parece algo muito distante. Parece algo muito complicado, muito difícil. E eu quero trazer aqui para vocês dicas de como implementar ou implantar uma melhoria contínua dentro da sua organização. De uma maneira bem fácil, né? Primeiro, você dentro daquilo que a gente já vem conversando há algum tempo já dentro do canal, é importante você conhecer a sua empresa. Isso eu costumo repetir bastante, porque muitas das empresas, ou muitas empresas, não conhecem a sua história do jeito que deveriam conhecer. Por que ela foi montada? Qual era o seu propósito? Por que o dono da empresa teve essa ideia de construir esse produto, de desenvolver esse produto? O que passou pelo coração dele nesse momento? Qual foi o propósito dele? E nesse momento você fala assim, mas Gustavo, a empresa, o produto, o serviço, tem que passar pelo coração sim, porque é um desejo, é um sonho do dono da empresa. E isso tem que estar relatado e tem que ser conhecido por quem desenvolve a empresa, ou por você que está aí liderando a empresa, que a empresa é sua. Qual é o seu propósito? Por que você resolveu criar essa empresa? Por afinidade, por você conhecer o produto, por você conhecer a prestação de serviço, por você ser diferenciado no mercado? Por quê? Então esse é o primeiro passo para a gente poder entender como que nós vamos aplicar melhoria contínua dentro das nossas organizações. E segundo passo é você entender que dentro dessa história, você tem que montar um fluxo de informações, um fluxo de produção, para que você possa ter essa melhoria contínua, que é o que a gente chama de mapeamento de processo. entender o que são esses processos, ou quais são os processos envolvidos dentro da sua organização, para que você possa ter aí uma melhoria contínua de maneira eficaz dentro da sua organização. Uma ferramenta, uma coisa muito importante, que eu gosto de utilizar bastante e recomendo, Aliás, dentro do gerenciamento das organizações, a maioria das ferramentas, ou a maioria daquilo que você vai utilizar dentro da organização, ela tem um conceito muito fácil e muito simples de ser aplicado. Então você vai ver que dentro do vídeo de hoje, por exemplo, eu vou citar algumas ferramentas que você vai ver que quando a gente desbravar, entrar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais isso, você vai ver que é muito simples você aplicar esse tipo de ferramenta. Você vai dizer, mas por que eu não podia aplicar, por que eu não apliquei isso antes? Talvez até por uma falta de conhecimento. Mas é importante a gente ter essa maneira de gerenciar de uma maneira simples, de uma maneira fácil, para que todos possam entender. Porque todos entendendo e compreendendo, vai ser muito mais fácil você desenvolver a sua melhoria contínua, vai ser muito mais fácil você evoluir enquanto empresa, enquanto visão de negócio. Então voltando aí, qual é a ferramentazinha, qual é o primeiro passo que a gente precisa entender para aplicar e para desenvolver melhoria contínua? PDCA. Planejar, executar, verificar e agir em cima dos resultados. 4 passos muito simples de se fazer e muito eficaz na sua aplicação, na sua implementação. Planejar, coisa que a maioria das empresas no Brasil, pelo menos as que eu conheço, não fazem. Elas não olham o que elas estão fazendo e o que elas pretendem fazer daqui a algum tempo. seja no próximo ano, daqui 5, daqui 10, daqui 15. Ou seja, os empresários não têm o hábito de planejar. Esse é o passo mais importante, ou diria um dos passos mais importantes dentro da sua organização. Planejamento. Você vai investir 90% do seu tempo em planejamento. Seja para o que for, seja para uma viagem, seja para desenvolvimento de um produto, seja para a modificação de um layout, seja para a simplificação de fabricação, de processos, você vai despender 90% do tempo planejando. E planejando consiste em pesquisar, entender mercado, olhar para os concorrentes, olhar para questões financeiras, investimento, quanto que vai ser preciso, fazer esse estudo de investimento, quanto que eu vou ter de retorno, quanto que isso o mercado vai absorver, quanto que isso vai afetar a saúde, a segurança do trabalhador, por exemplo, quanto que isso vai agredir ou vai ajudar na questão de sustentabilidade e nas questões dos aspectos e impactos ambientais, ou seja, da gestão ambiental. Tudo isso é extremamente importante ser planejado. ser olhado antes de executar. Então você vai fazer esse detalhe minucioso de tudo que está acontecendo e de tudo aquilo que você pretende fazer. E aí você vai determinar o quanto, qual é o período que você deseja isso. Então planejamento. Como eu falei, invista 90% do seu tempo em planejar tudo, tudo o que acontece dentro da organização. Com isso detalhado, com isso muito bem escrito, com tudo isso muito bem compreendido, com todas as variáveis estudadas, ou pelo menos a grande maioria estudada, aí sim você vai colocar em prática. E quando você vai terminar esse planejamento, você vai ter muito claro o que você vai fazer. Quais são os caminhos que você vai tomar. Então a execução do seu planejamento vai ficar muito fácil, vai ficar muito simples, e vai ficar entendível para a maioria dos colaboradores, ou para a sua totalidade. Então isso é muito importante. Você executar o que é aquilo que foi planejado. Sempre que a gente executa algo que foi planejado, que foi pensado, que foi escrito, que foi desenhado, podem existir variações. Por uma série de motivos. E aí você precisa monitorar isso. Você precisa verificar isso. Ao longo do tempo, ao longo da execução. Então, o que você vai... Estou executando, vou monitorando, vou entendendo como esse processo vai se desenvolvendo na realidade, transformando aquilo que estava no papel em algo concreto, e vou verificar e vou fazer as estatísticas disso. Vou verificar consumo de água, consumo de energia, volume de produção, vou verificar questões referentes à saúde e à segurança do trabalho. Ou seja, tudo aquilo que eu desenhei, eu vou lá e vou verificar, vou trazer isso de uma maneira métrica. Vou quantificar o que está sendo produzido. Depois que eu quantifiquei, não adianta simplesmente você criar ali os seus indicadores. Ah, tá bom. Então eu vou lá e vou registrando e está tudo certo. Não. Você precisa avaliar se isso está dentro, se isso foi executado conforme planejado ou não. Então vem toda a questão de análise dos seus indicadores. Gerei os indicadores, gerei minhas metas, agora eu vou pegar essas metas e vou analisar. O que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que deu errado? O que eu fiz para... O que está sendo feito? E eu já consigo melhorar? Olha aí a melhoria contínua começando a ser executada. E aquilo que não deu errado... É aquilo que deu errado, que saiu do planejado e que eu preciso corrigir. Então, ferramenta PDCA. Primeira coisa que você vai fazer dentro da sua organização. Instituir estas quatro letrinhas para que você possa ter uma empresa que vá gerar melhoria contínua constantemente. Não algo que fique no momento da implantação e não tenha continuidade. Você vai precisar disso sendo falado, sendo comunicado, sendo agido todos os dias. Agindo em cima disso todos os dias. Então, é importante o PDCA fazer parte da sua melhoria contínua. Só isso vai te trazer resultado? Por um começo, sim. Você vai começar a entender, você vai... Tem outras ferramentas para planejamento, tem uma série de situações. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que você vai... Nesta evolução, você vai precisar de ferramentas da qualidade, por exemplo. Então, a gente tem N ferramentas disponíveis no mercado, mas eu quero ressaltar algumas aqui que faz diferença no seu gerenciamento, na sua gestão da sua empresa. Quais são elas? Por exemplo, no fluxograma, a gente começou, a gente falou um pouquinho hoje, agora no começo do vídeo, do mapeamento de processo, de entendimento do fluxo de processo. Aí está o primeiro passo, então a primeira ferramenta como sendo o fluxograma. Além das cartas de controle, também temos aí os diagramas de Shikawa, os diagramas, não, né? O diagrama de Shikawa, trazendo toda a metodologia para análise de causa-raiz. Temos também a folha de verificação, também conhecida como checklist, é uma outra ferramenta da qualidade bem interessante. Histograma, diagrama de dispersão, diagrama de pareto, enfim, essas são algumas ferramentas que você consegue utilizar para a melhoria contínua dos seus processos ou da sua gestão como um todo. Lembro que, reforço com vocês, que essas ferramentas foram criadas ou foram pensadas com foco muito na qualidade, né? Na resolução de problemas para aumento de produtividade, para produção com produtos menos errados, com produtos mais corretos, enfim, todas essas questões que a gente conversa, que a gente sabe da qual essas ferramentas foram desenvolvidas. Mas você consegue aplicar isso também para outros assuntos, como, por exemplo, meio ambiente e a parte de saúde e segurança do trabalho. Então é muito importante você ter, além de tudo isso que a gente já conversou no vídeo, além da ferramenta PDCA, também agregar com as ferramentas da qualidade. Tudo isso que nós conversamos, todas essas questões que nós trouxemos, são questões que vão ajudar a você ter uma empresa focada na melhoria contínua. Isso são ferramentas, são dicas para que você possa executar e implantar, né? Ou seja, colocar isso em prática dentro da sua empresa. Junto com tudo isso, você tem que ter uma comunicação, um comportamento, um pensamento voltado para a melhoria contínua. Isso é muito importante, porque não adianta você, dono de empresa, ou você gestor, você gerente, diretor, seja o que for, um tomador de decisão, ter isso dentro de você e não conseguir fazer com que a empresa tenha esse pensamento também. Então, essa primeira parte que eu passei foi toda a parte operacional, vamos dizer assim, né? Então, você vai com o PDCA, você vai criar, você vai pensar, você vai olhar para o futuro e depois você vai utilizar com isso as ferramentas, que é o que a gente acabou de falar, mas isso tem que estar junto com as pessoas, isso tem que estar junto com os trabalhadores. E como é que a gente faz isso? conversando, dando treinamento, orientação, capacitação, tendo esta linha direta com os trabalhadores, com as pessoas, que estão ali desenvolvendo as atividades de alguma forma, para que isso entre no dia a dia da realização da atividade. Então, é importante, utilizem essas dicas que eu acabei de passar para vocês, para vocês terem este pensamento e desenvolverem essa melhoria contínua dentro da organização, mas é importantíssimo você comunicar e se comprometer e fazer com que as pessoas estejam comprometidas com a melhoria contínua. A melhoria contínua vai, ela vai chegar num ponto que as pessoas estão realizando a atividade e qualquer detalhezinho que ela está ali enxergando, que ela possa melhorar o processo, que ela possa melhorar a geração de resíduos ou até a saúde e a segurança dela, isso tem que ser comunicado e tem que entrar no fluxo de melhoria contínua. Então, é muito importante essa conscientização, essa capacitação, essa orientação para essa melhoria contínua, para esta visão, para este comportamento. Com isso, a gente consegue aí ter aí um gerenciamento organizacional evoluindo constantemente, que é o que busca melhoria contínua. Então, não se esqueça, aproveite esse conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, aproveita todas as oportunidades, todos os conteúdos que estão aí disponíveis para que você possa melhorar o seu dia a dia. Ative o sininho para receber as notificações e olha aqui na descrição que tem as minhas redes sociais com diversos conteúdos para que você possa aí aplicar no seu dia a dia. Inclusive, lá no site do gustavofunk.com.br tem aí a parte de segurança do trabalho, que é o diário do TST. E lá dentro do diário do TST tem uma planilha para você baixar gratuitamente e ajudar no seu inventário de riscos. Então, dá uma fuçada lá, dá uma olhada. Como eu falei, tem muito conteúdo para você aplicar. E o propósito é esse, ajudá-lo ou ajudá-la a gerenciar a sua empresa ou a empresa que você presta serviço a qual você trabalha para que tenha resultados significativos. E com isso, a gente vai crescendo juntos. E falar em crescer juntos, eu espero você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho